Olá, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. Olha, terça-feira está terminando com gosto amargo no mercado aqui no Brasil. A Bolsa quase perde com 121 mil pontos hoje, acabou fechando com uma queda de 0,19%, se recuperou ali do pior momento do dia e o dólar quase encosta nos 5,30%, subindo quase 1%, fechando aos R$ 5,28. A notícia que pegou hoje foi o relatório Jolt sobre geração de empregos em abril nos Estados Unidos. Como o dado veio mais fraco do que eu esperava, bateu medo de que a economia americana entre numa desaceleração mais forte. A reação de hoje é um bom exemplo dos momentos de incerteza. Quando o dado é bom, assusta, quando é ruim, assusta também, foi o que aconteceu hoje. O mau humor bateu aqui no Brasil tem a ver também com uma percepção e uma sensação de aversão a risco em economias emergentes. Uma explicação foi o resultado das eleições no México, na África do Sul e na Índia, que são países que frequentam o mesmo portfólio de investimentos estrangeiros que o Brasil. A queda nos preços das commodities lá fora também está impactando o mercado acionário aqui, lembrando que são empresas que têm participação importante, as exportadoras de commodities no Brasil, participação importante no nosso mercado acionário. De notícia brasileira, nós tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que veio um pouquinho acima do esperado, mas com uma leitura qualitativa que gerou algumas dúvidas sobre a sustentabilidade do crescimento da economia. Por exemplo, mesmo com a recuperação de investimentos, o crescimento segue sendo puxado só pelo consumo das famílias. Para fechar o dia, há confusão em torno da taxação das blusinhas no Congresso, que acaba confirmando a percepção de falta de coordenação política em Brasília. Vamos mudar de assunto. Em entrevista à CNN, o CEO da Vibra, Ernesto Pousada, disse que a transição energética é o centro da operação atual da empresa. O presidente da companhia destacou os avanços da energia sustentável no Brasil, principalmente de combustíveis como o etanol. Vamos ouvir. Transição energética está no core da Vibra hoje. Hoje, a Vibra tem basicamente dois pilares estratégicos. O primeiro dele é a distribuição dos combustíveis, que a gente, como eu disse, está presente em todo o país. A gente leva a energia que o nosso cliente precisa. Inclusive, estamos presentes com o etanol, que é um produto renovável e a gente leva para todo o país. Ele já faz parte desse modelo da transição energética, justamente no caminho de fazer essa transição. O etanol vem crescendo muito. Ele iniciou muito forte com a cana-de-açúcar, mas ele vem crescendo a partir do etanol de milho e a Vibra está bastante presente no Brasil. O Brasil, que já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. A gente tem cerca de 45% de toda a energia consumida no Brasil é renovável, versus 15% no mundo desenvolvido. Então, o Brasil tem uma matriz energética e a Vibra impulsiona ainda mais isso. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e o governo do Estado inauguraram hoje a centésima subestação do programa Mais Energia. O objetivo é expandir o fornecimento de energia através de um modelo de subestação mais moderno e que ocupa menos espaço. O CEO da companhia, Reinaldo Passanese Filho, participou ontem do CNN Talks e falou sobre essa novidade. Vamos ouvir. A gente precisa levar subestação para poder levar energia para quem quer ter o seu negócio poder se estabelecer. Ela é uma subestação encapsulada. Ela chama GIS. É uma subestação a gás, com a proteção, isolamento a gás, da mais moderna que existe. Então, ela ocupa pouco espaço, ela tem pouca influência na cidade e ela efetivamente permite atender um conjunto muito grande da população. Ela é mais uma, mas o programa é um programa espalhado em todo o Estado de Minas. Nós, na verdade, entregaremos em seis anos 200 subestações, que é crescer 50% da história de 70 anos da CEMIG. Assim, a gente termina o CNN Mercado de hoje, que volta amanhã às 8h55 da manhã. Você fica agora com o Leandro Magalhães e o CNN Arena. Boa tarde.